Seja muito bem-vindo, aluno! Professor Maicon aqui no Praticando Matemática, o seu canal para concursos militares. Vem comigo, prova de aprendiz, está estudando, tem aqui a nossa playlist Mítica do Extensivo, cada vez com mais aulas resolvendo questões para você entender a matéria de forma prática. Hoje, aluno, é um assunto que foi muito, mas muito pedido mesmo por vocês, que é trigonometria. E já deixo avisado que para ter a parte 2 desse vídeo, mais uma aula de trigonometria, esse vídeo aqui tem que chegar em 400 likes. Quando ele chegar a 400 likes, eu solto a parte 2. Tranquilo? Trato feito? Então, vamos lá! Essa aula aqui, vamos resolver com vocês quatro questões para abordar o assunto, alguns conceitos iniciais. Então, eu acho que vale a pena vocês baterem a meta de like aí para a gente ter mais uma aula de aprofundamento. Sem muita enrolação, lembra que aqui na descrição tem um grupo do WhatsApp do canal, já tem dois grupos para a prova de aprendiz lotada, a galera fica resolvendo questão lá o dia inteiro. Então, entra aí para você não perder nenhuma novidade lá no grupo. E a nossa primeira questão, aluno, ela diz assim, assinale a alternativa que não contém um valor positivo. Tangente, seno de 115, cosseno de 290, seno de 30, cosseno de 180. Aí, o cara, quando não tem noção de trigonometria, ele fica perdidinho. Então, vamos relembrar o conceito do círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, aluno, o valor aqui deitado é o cosseno do ângulo e o valor em pé é o seno do ângulo, tudo bem? E nós contamos esse círculo trigonométrico no sentido anti-horário, nós contamos assim, daqui para cá. Então, o que acontece? Daqui para cá, nós contamos 90 graus, depois para cá, forma meia-volta que dá 180 graus, anda para cá, vai bater no 270 graus, anda para cá, bate no 360 graus. E nós temos a divisão por quadrantes, o círculo trigonométrico, ele é dividido no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, se você tem um ângulo que está no primeiro quadrante, qual é a jogada? O cosseno vai até 1 e o seno máximo até 1. O mínimo é menos 1 e aqui é menos 1. Então, quando você tem um ângulo que está no primeiro quadrante, você tem o seguinte, vamos analisar alternativa por alternativa. A letra A é tangente de 45, ele quer um valor que não é positivo, só que o 45 vai estar aqui, tudo bem? Se até aqui é 90, o 45 está nessa parte aqui. O que significa isso? Se o cosseno dele é mais e o seno dele é mais, a tangente é seno sobre cosseno, se você faz uma divisão de mais por mais, o resultado vai ser igual a mais. Mesmo sem saber o valor, eu sei que vai ser positivo, porque o 45 está entre 0 e 90. Está aí, tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Entender esse círculo trigonométrico é essencial para você entender as questões de trigonometria. E aí, a gente tem duas questões nessa aula, só envolvendo esse conceito. Então, vamos continuar aqui. A letra A é positiva, então, a letra A já não é porque ele quer que não seja positiva. Agora, seno de 135, vamos ver o seno de 135. 135 vai estar para cá, entre 90 e 180. Repara que o seno do cara que está nessa parte aqui, deixa eu colocar de uma outra cor, repara que o seno de quem está nessa parte aqui, ele é um valor positivo, ele está para cima, até aqui é 1. Então, o seno é positivo, então, a letra B também não vai ser. Então, vamos tirar aqui a letra B porque ela é positiva. Cosseno de 290, quem é o 290 nessa brincadeira? 290, ele vai estar para cá, que depois de 270. E o cosseno dele vai ser positivo, o cosseno aqui é positivo. Então, a gente risca essa parte daqui também. Seno de 30, olha só, 30 vai estar no primeiro quadrante, a gente já viu que no primeiro quadrante, seno é positivo. E acaba que por eliminação vai ser a letra E, cosseno de 180. E de fato, o cosseno de 180 está aqui e aqui, cosseno, ele vale menos. Está negativo, então, vai ser a letra E. Captou a mensagem? E entender esse círculo é fundamental, futuro marinheiro. Você precisa entender como funciona isso e comer trigonometria com arroz e feijão para você garantir a sua aprovação. Vamos para a próxima questão aqui, que envolve círculo trigonométrico de novo. Então, de que ele vai falar aqui? No círculo trigonométrico abaixo, estão localizados o ângulo alfa e beta. Aqui está o alfa, colocar de roxinho o nosso alfa. E, de vermelhinho, o nosso beta. Só que o beta é esse pedação todo aqui. Ele vai contar daqui até aqui. Então, acaba que está batendo aqui. É correto afirmar, seno de alfa é maior que o cosseno de alfa? Vamos analisar. Lembre que aqui é 1 e aqui também é 1. Aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Ele está falando, seno de alfa é maior que o cosseno de alfa. Repara que o seno desse ângulo vai bater aqui. Aqui vai ser o seno dele, nesse valor. O cosseno dele vai bater aqui. Veja os pedaços. O cosseno, dá para ver que ele tem um pedaço maior do que o do seno. Porque, olha só, o do seno tem essa partezinha aqui. O cosseno já está bem próximo do 1 e o seno já não está tão próximo do 1. Então, não é correto afirmar que esse seno é maior que esse cosseno. Então, a letra A é falsa. Agora, seno de alfa é maior que o cosseno de beta? Vamos ver. O seno desse ângulo, como a gente já viu, está batendo aqui em cima. O cosseno desse ângulo beta vai bater aqui. O cosseno vai bater aqui. Só que o seno de alfa, eu posso já falar direto. Eu posso falar que o seno de alfa é um valor positivo, porque ele está aqui para cima. E o cosseno de beta, eu posso falar, já que ele está batendo aqui, que é um valor negativo. Todo positivo não é maior que o negativo, cara? Então, de fato, eu posso falar que seno de alfa é maior que o cosseno de beta. Olha que bizu, hein? Você tem que só analisar o sinal. Duas questões aqui, só de analisar o sinal no círculo trigonométrico. Mas agora, vamos fazer uma questão envolvendo o cálculo mesmo para você entender. Que é ali, considere que o ângulo A está no intervalo de 90 graus e 180 graus. Então, vamos desenhar aqui o nosso círculo trigonométrico para nós entendermos aonde que esse ângulo está. Se ele está entre 90 e 180 graus, é porque ele vai estar aqui, beleza? Ele vai estar nessa parte aqui. E nessa parte aqui, aluno, o seno é positivo, mas o cosseno é o quê? Negativo. Uma sete interessante para você não confundir qual é o eixo do seno e qual é o do cosseno. Cosseno, lembra de consono, consono você fica deitado. Então, cosseno é o eixo deitado, seno é o eixo em pé. Bizu, hein? Pega o bizu, anota em cosseno, consono, deitado, seno em pé. Tranquilão? Para você não confundir. Vamos que vamos aqui agora para a próxima parte. que ele fala que o seno desse ângulo alfa, o A, né? Vou fazer o que parece um alfa, é 0,5. Então, o cosseno desse ângulo, a gente não sabe, vamos chamar de interrogação. E aqui, aluno, aí você tem que pegar e tatuar isso na sua testa. Nós vamos usar a relação fundamental da trigonometria. Tem noção? Olha o nome. Relação fundamental, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ângulo sempre é igual a 1. E com essa relação fundamental, eu vou tacar o valor do seno ali e vou encontrar o valor do cosseno. Olha que bonito, olha que beleza. Então, vamos ver se não vai ficar assim, 0,5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1. 0,5, em vez de eu fazer a conta com o número decimal, eu já vou colocar em fração, que é 1 sobre 2. Aí você vai pensar, ai, Michael, mas por que 0,5 é 1 sobre 2? Calma! Lembre que 0,5 é 5 sobre 10. Se você jogar em fração, se eu simplificar por 5, vai ficar 1 sobre 2. Mais cosseno ao quadrado de x, tudo isso é igual a 1, beleza? Vamos fazer aqui meio ao quadrado, você eleva o de cima e eleva o de baixo. Mais cosseno ao quadrado de x, tudo isso é igual a 1. E como eu preciso encontrar o cosseno ao quadrado de x, nós temos que isolar ele, né? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 quarto. Aqui eu vou usar um outro bizuzinho maroto para a gente poder resolver. Que é subtração de frações ali, completa o denominador, quem não tem nada, e multiplica cruzado e multiplica o de baixo. A gente já fez isso em inúmeras questões. Se você acompanha o extensivo, você está ligado. Se você não acompanha, está esperando o quê para acompanhar, camarada? E aí, o que vai ficar? 4 vezes 1 é igual a 4, 1 vezes menos 1, menos 1, 4 vezes 1 é igual a 4. Então, o cosseno ao quadrado de x é igual a 3 quartos. E aqui, aqui, onde muita gente se enrola. Por quê? O que acontece? Se o cara vai estar o cosseno ao quadrado, ele vai lá e eleva os dois lados à raiz quadrada. Então, ele tira a raiz quadrada ali do cosseno ao quadrado. Vou colocar aqui de outra cor para você. Raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. Corta aqui, vai ficar a cosseno de x. E ali vai ficar a raiz quadrada de 3 quartos. Só que, quando você puxa a raiz quadrada dos dois lados de uma equação, aluno, lá no lado que está o número, você coloca o mais ou menos antes. Eu já falei isso em 35 mil vídeos e vou repetir. Por que você coloca o mais ou menos antes? Porque, quando você eleva um número negativo ao quadrado, ele fica positivo. E, quando eu elevo um número positivo ao quadrado, ele também fica positivo. Então, quando você tem uma equação onde a sua incógnita está ao quadrado, que aqui, no caso, a nossa incógnita é o cosseno ao quadrado, a gente quer achar o cosseno, você tira a raiz e considera o valor positivo e negativo, porque poderia ser tanto mais quanto menos. E aí, por que isso é tão importante nessa questão, cara? Pelo simples fato de, olha só, eu vou ficar com o cosseno de x vai ser igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2, porque, quando eu tenho a raiz de uma fração, fica a raiz de cima e a raiz de baixo, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu tenho dois valores para o cosseno. Eu tenho que o cosseno pode ser raiz de 3 sobre 2 ou que o cosseno de x pode ser menos raiz de 3 sobre 2. Mas, nessas questões de trigonometria, ele costuma colocar o intervalo. E, nisso que ele coloca o intervalo, influencia, porque se o ângulo é um ângulo que está entre 90 e 180, que a gente já grifou aqui, o cosseno dele, obrigatoriamente, é negativo. Então, a nossa resposta é menos raiz de 3 sobre 2, que é a letra C. E, aí, deixa eu aparecer aqui para conversar com você, olha o inimigo agindo, ou melhor, olha o inimigo tentando agir na sua prova, colocando essa alternativa aqui. Por sinal, eu até marquei errado, ele me deu um bandão aqui, bizonhei. Mas, olha só, é menos raiz de 3 sobre 2, que é a letra B. B de bola. Mas, olha a alternativa do tinhoso aqui que confunde. Até eu confundi, marquei errado aqui porque não prestei atenção. Eu fiz a conta certa, que era menos raiz de 3 sobre 2, mas, olha só, ele colocou o raiz de 3 sobre 2, que, além de confundir porque o sinal é parecido, tem o caso da pessoa que vai chegar aqui no cosseno ao quadrado de x e vai passar a raiz quadrada e não vai fazer a jogada do sinal e só vai achar mais raiz de 3 sobre 2. Marca a letra C cheia de fome e erra uma questão de bobeira. Toma cuidado, cara, muito cuidado com questões de trigonometria. E só para lembrar, se chegar a 400 likes, eu faço mais um vídeo, tudo bem? Eu gravo mais uma aula resolvendo questões de trigonometria com vocês. Vamos para a última questão dessa aula, que é para relembrar que essas relações de seno de 30, 45 e 60 é trigonometria, sim, e não é só círculo trigonométrico que você tem que se preocupar. Você tem que lembrar da nossa famosa tabelinha, que é essa tabelinha aqui, deixa eu completar aqui, que está ficando maravilhosa, só que não totalmente torta, que é a tabelinha dos ângulos notáveis, alunos. Você precisa lembrar o seno e o cosseno desses três camaradas aqui, porque eles são fáceis de você gravar. O seno, o cosseno e a tangente, porque você vai completar assim, 1, 2, 3, depois vou completar 3, 2, 1, vai colocar 2 para todo mundo, então, todo mundo sobre 2, tem até a musiquinha aqui no canal, já cantei, e raiz quadrada em quem não é 1. E a tangente que é diferente, você coloca raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tudo bem? Aí, montou essa tabelinha aqui marota, essa questão sai na urina. E se você esquecer a tangente, lembrar só do seno e cosseno, lembra que a tangente é seno sobre cosseno, que aí você consegue desembocar a missão, tudo bem? Agora, vamos lá. Seno de 30, vamos colocar os valores. Quem é o seno de 30 ali pela tabela? 1 sobre 2. Quem é o cosseno de 60 pela tabela? O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Beleza. Quem é a tangente de 60 pela tabela? A tangente de 60 vai ser raiz de 3. E quem é a tangente de 30 pela tabelinha? A tangente de 30 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Quando eu substituir, vai ficar 1 meio, que multiplica 1 meio, dividido por raiz de 3, que multiplica raiz de 3 sobre 3. 1 meio vezes 1 meio, multiplico de cima com de cima, que é 1, e 2 vezes 2, que é 4. E raiz de 3 vezes raiz de 3, multiplica dentro, que dá raiz de 9, sobre 3. Isso vai ficar 1 quarto, raiz de 9, camarada. É a mesma coisa que 3, 3 sobre 3. Aí, olha que delícia, 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1. Então, eu estou dividindo 1 quarto para 1. Só que dividir uma coisa por 1 é a mesma coisa que repetir ela. Então, vai dar 1 quarto, letra A de aprovado, que você vai ser na prova de aprendiz, cara. Deixe o like nesse vídeo, compartilhe o máximo de grupos da EAM e Fuzileiro Naval que você tem para ajudar o meu trabalho, cara, e poder incentivar a ter mais conteúdos militares aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Vale lembrar que tem o grupo do canal no WhatsApp. Entra aí para você ficar a par das novidades. E me segue lá no Instagram. Já apareceu alguns avisos aí no vídeo, mas nunca custa... Nunca é demais avisar para você me seguir lá no Instagram, que é a segunda rede social com mais uso depois do YouTube. Tudo bem? Lá você me acompanha no meu dia a dia, vê uns stories muito loucos de matemática. E tamo junto. Te espero no próximo vídeo, na próxima aula. E fui! Tchau!